Eu já trabalho, mas quero estudar Se tenho filhos, cuido do meu lar Estudar onde quiser, quando puder No PC, tablet ou celular Moro longe, quero me fumar A hora que eu tenho é depois de almoçar Praticidade, tenho nome, polos em todo o país Online, posso me fumar E a D, o Unicenso Mar tem qualidade de ensino pra você criar E a D, o Unicenso Mar, você escolhe a hora que quer estudar E a D, o Unicenso Mar em cada canto do Brasil, porque melhor não há E a D, o Unicenso Mar, do meu jeito, do meu tempo, em qualquer lugar Olá, sou o professor Ciginei Estamos iniciando a nossa disciplina, econometria A nossa disciplina, nós vamos, no decorrer dela Apresentar a vocês um programa computacional estatístico Que é o software Stata, usado por cientistas de dados Nós vamos estudar o relaxamento das hipóteses do modelo clássico De regressão linear, vamos estudar modelos de resposta qualitativa Modelos de dados em painel, modelos de equações simultâneas Como é o caso de oferta e demanda na microeconomia E também modelos de séries temporais Na aula de hoje, na aula número 1 Nós vamos apresentar o programa computacional Stata Um dos mais utilizados em termos de estatística para ciência de dados Nós vamos também estudar o relaxamento das hipóteses do modelo clássico Então, começando pela normalidade dos resíduos Se os resíduos da regressão não seguirem a distribuição normal Os testes T e teste F, eles não são válidos Nós vamos também, na aula de hoje, estudar sobre a multicolinearidade Então, as suas causas, as suas consequências Como que nós fazemos para detectar e também medidas corretivas De igual forma para o problema de heterocedacidade E também para o problema de autocorrelação Então, a partir de atividades aplicadas, práticas Nós vamos trabalhar a nossa disciplina Tentando equacionar a teoria e a prática Aproveitando o momento econômico O momento de pandemia Covid-19 que estamos passando A gente estudar a teoria econômica de uma forma aplicada Pois já dizia o economista Milton Friedman Uma boa teoria é aquela que nós podemos testar Com dados do mundo real Por meio de evidências empíricas Vou também utilizar na aula de hoje Um programa de cartografia Chamado FioCartot E as variáveis que vamos utilizar Tanto para regressão Como para demonstração de comandos do software Stata Serão variáveis relacionadas à pandemia Covid-19 Que está mudando o mundo econômico Também na dimensão social, na dimensão financeira E até mesmo na dimensão ecológica A China, quando ela determinou o isolamento social A NASA, por fotos de satélites Conseguiu verificar como que reduziu drasticamente a poluição Então os efeitos antrópicos A poluição provocada pela humanidade Seja para o solo, para os mananciais de água e também a atmosfera De fato são muito fortes As mudanças climáticas Os efeitos que provocam cataclismos Como Elin, Laninha, tsunamis E outros efeitos da natureza Que geram impactos na economia Que geram impactos na sociedade E consequentemente mudando a vida no planeta Terra Espero que aquilo que nós preparamos para a aula de hoje Possa despertar em vocês o interesse pela econometria A medida econômica que permite você colocar lado a lado A teoria e a prática Testar hipóteses Também modelos com previsibilidade Prever o comportamento futuro de variáveis A partir de dados observados Ou a partir desses dados também entender o que aconteceu Seja para fins de políticas econômicas, políticas públicas Para o mercado financeiro, para o setor de finanças Principalmente nas corporações Então econometria você pode aplicar em todas as áreas No setor privado, no setor público também Vamos lá Iniciando a nossa aula Com relaxamento das hipóteses do modelo clássico Disciplina econometria Aula número 1 Relaxamento das hipóteses do modelo clássico Sou o professor Sidney E a reflexão da aula de hoje O método da pesquisa econômica visa essencialmente A uma conjunção da teoria econômica com medidas concretas Usando como ponte a teoria e as técnicas de inferência estatística Gujarat 2000 Os quatro principais objetivos da aula de hoje Primeiro, levá-los a compreender a natureza Consequências, formas de detecção e medidas corretivas Para o problema de multicolinearidade Levá-los a reconhecer a natureza Consequências, formas de detecção e medidas corretivas Para o problema de heterocidadicidade Levá-los a entender a natureza Consequências, formas de detecção e medidas corretivas Para o problema de autocorrelação E finalmente apresentar o sorteiro estata com exemplos práticos Tanto do relaxamento das hipóteses do modelo clássico Como inferências a partir de dados da Covid-19 para o Brasil Eu quero contextualizar a nossa aula de hoje Com um vídeo que fala um pouco sobre a importância do cientista de dados Então, o Data Science, Insights, Estratégia de Negócio e Business Intelligence São palavras-chave que estão por trás da profissão de cientista de dados Então, ciência de dados é um campo que tem ganhado muito espaço no mercado de trabalho No período recente Então, vamos apresentar a vocês a importância do cientista de dados Para o sucesso dos governos e também do setor privado, do setor produtivo Vamos lá! Se você chegou aqui porque tem interesse em trabalhar na área de Data Science Meus parabéns! Você está no lugar certo! Nesse vídeo, reunimos informações valiosíssimas Como formações, ferramentas utilizadas nessa área e mercado Que com certeza vão te ajudar na sua trajetória Para se tornar um cientista de dados de sucesso E ainda contamos com a ajuda de uma das melhores instituições de ensino de tecnologia da América Latina Eu sou a Vanessa Weber E eu sou o Gabriel Frois E você está no Código Fonte TV Que tal começarmos definindo rapidinho o que é essa tal de Data Science? De forma bem simples, podemos dizer que Data Science, ou ciência de dados É uma área que engloba qualquer coisa que seja relacionada à limpeza, preparação e análise de dados É um termo muito abrangente, nós sabemos Mas é a partir dela que se extrai dados e se criam os famosos insights Para se obter informações relevantes E para que servem essas informações relevantes? É exatamente isso que faz a área ser tão fascinante A resposta é curta Para as empresas conhecerem melhor seus números Que muitas vezes elas nem sabiam que existiam E definirem suas estratégias de negócios A concorrência no mercado e a demanda por informações cada vez mais rápidas e eficientes Criou essa área maravilhosa Que está se desenvolvendo rapidamente E fazendo com que os profissionais dela sejam muito bem valorizados Junto ao Data Science serão encontrados diversos outros termos Como o Data Analytics e também o Data Analysis Pense bem, uma vez que os dados são gerados É preciso justamente ter profissionais capacitados Que saibam trabalhar com eles Esse profissional é o tão aclamado analista de dados Ele é o profissional que vai examinar os dados brutos Com o objetivo de traçar padrões E criar os insights que vão ajudar na estratégia de negócios De forma inteligente Você provavelmente já deve ter ouvido falar no termo BI Ou Business Intelligence, não é verdade? Esse trabalho é feito usando processos algorítmicos Com uma boa base de programação mesmo Para se obter as informações de forma que se torne um sistema Esse mercado de análise de dados Vem sendo a grande galinha dos ovos de ouro das empresas Segundo a Forbes, muito em breve será um mercado Que vai ultrapassar a marca de 200 bilhões de dólares Acho que deu para vocês terem uma noção Do que esse profissional representa atualmente para as empresas E para o mercado de trabalho Estamos falando de profissionais que já conseguem entrar no mercado Com ganhos perto ou até passando dos 10 mil reais mensais aqui no Brasil Justamente por ser uma área relativamente nova Os que já têm uma certa experiência e bagagem estão realmente se dando muito bem As principais áreas que estão contratando cientistas de dados São os bancos, as instituições financeiras, varejistas, e-commerces Empresas de desenvolvimento de softwares, entre outras Na verdade, esse mercado vem se expandindo rapidamente Para qualquer tipo de empresa Desde indústrias em geral Até o setor de serviços e o comércio convencional Bom pessoal, com a demonstração da importância do cientista de dados Para o setor público, o setor privado Espero despertarem vocês o interesse por este ramo no mercado de trabalho Quero apresentar as principais fontes de dados para vocês Então nós temos o IPEA Data e o IPEA Geo IPEA Geo são bases de dados para econometria espacial Nós temos aqui também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Banco Central do Brasil E também bases de dados internacionais O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional Essas bases de dados vocês vão encontrar informações para municípios Micro-regiões, meso-regiões, as macro-regiões do Brasil E para país e também continentes Então dados econômicos, sociais, financeiros e ecológicos Vou mostrar agora o portal de cada um desses institutos Bom, aqui o portal do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada Tem o módulo macroeconômico, módulo regional e o módulo social Então é só digitar a palavra-chave e fazer a busca da base de dados desejados Seja algo econômico, financeiro, social ou ecológico O IPEA Geo Então essa base de dados Ela serve para a realização de estimações por meio de econometria espacial Base de dados do IBGE Então aqui você vai encontrar pesquisas estruturais, censos e outras Então várias informações relacionadas ao âmbito econômico, social, financeiro e ecológico Tabelas especiais do Banco Central A composição da dívida líquida do setor público Condicionantes dessa dívida Taxa de juros, operações cambiais, política cambial E outras informações relacionadas à macroeconomia Base de dados do Banco Mundial Base de dados do Fundo Monetário Internacional Para as bases internacionais Clicar com o botão direito E bater, traduzir para o português Pode também facilitar a sua vida Seguindo com a aula Nós vamos definir o que é a econometria e os seus objetivos Então a econometria, medida econômica Consiste na aplicação de procedimentos matemáticos e estatísticos A problemas de economia Segundo Christ, em 1966 Trata-se da produção de afirmações econômicas quantitativas Que permitam explicar o comportamento de variáveis que já observamos Ou prever comportamentos ainda não observados Ou ambos O corpo da teoria econômica pode ser considerado como uma coleção de relações entre variáveis Oferta e demanda, por exemplo Taxa de juros e investimentos Consumo e renda disponível Análise econômica empírica Então a análise econômica empírica Ela usa dados para testar uma teoria Ou estimar uma relação entre variáveis O primeiro passo em qualquer análise empírica É a formulação cuidadosa da questão de interesse O problema de pesquisa E o estabelecimento das variáveis e da função A qual pode ser a de testar efeitos de uma política governamental Ou até mesmo de testar hipóteses e teorias O modelo econômico formal consiste em equações matemáticas Que descrevem relações para testar teorias Então a base de qualquer análise econômica empírica É a teoria Então a teoria ela é a mãe Modelo econométrico Então a partir do momento que eu defini as variáveis A relação que eu quero estudar Os objetivos para o meu modelo Nós vamos então especificar por meio matemático Então a forma da função Ela deve ser especificada antes de realizar uma análise econométrica Se uma variável não pode ser obtida É possível utilizar uma variável que se aproxima desta Que se quer medir Que nós chamamos de proxy Outros fatores são considerados no termo de erro Ou termo de disturbância Então o erro amostral é a diferença Entre o resultado amostral e o verdadeiro resultado da população Devido ao acaso O erro não amostral ele ocorre Quando os dados amostrais são coletados Registrados ou analisados de forma incorreta As estruturas dos dados econômicos Que vai permitir uma variedade enorme De modelos econométricos Então nós temos dados de corte transversal Cross session Nós temos dados de séries de tempo Time series Cortes transversais agrupados E dados de painel Ou longitudinais Painel data Os dados de corte transversal Então o conjunto de dados de corte transversal Ele consiste em uma amostra De uma unidade de análise Tomada em um determinado ponto No tempo Então por exemplo Vou estudar a IDH do ano 2000 Esses dados são muito utilizados Em economia e outras ciências sociais Dados em um determinado ponto do tempo São importantes para testar hipóteses E avaliar políticas A ordenação das observações Nos dados de corte transversal Não importa para análise econométrica Aqui um exemplo De dados de corte transversal Para o ano 2000 São informações hipotéticas Então o número da observação Então a pessoa 1 A pessoa 2 A pessoa 3 E vai até a pessoa de número 85 Então o salário por hora De cada pessoa Anos de escolaridade Se é do sexo feminino Então o verdadeiro para feminino é 1 Falso 0 Que seria sexo masculino Estado civil para casado Se for 1 é casado Se for 0 não é casado Então aí você tem Para o ano 2000 Esses cortes transversais Dados de séries de tempo Então é um conjunto de dados Que consiste em observações Sobre uma ou mais variáveis Ao longo do tempo Como efeitos passados Podem influenciar eventos futuros O tempo é uma dimensão importante Em um conjunto de dados De séries de tempo Por exemplo O produto interno bruto do Brasil Trimestral De 1995 a 2015 Então seria dados de séries de tempo A ordenação cronológica Das observações Em uma série de tempo Transmite informações importantes Os pesquisadores Devem estar atentos Para séries que apresentam Um padrão sazonal E aqui um exemplo Para dados de séries De tempo Então nós temos As observações E o ano 94, 95, 96 Até o ano 2000 O salário médio No ano A taxa de desemprego E o valor do produto interno bruto Em bilhões de reais Também são dados Hipotéticos Cortes transversais Agrupados Então um conjunto De variáveis Coletado Em diferentes períodos Do tempo Em distintas amostras Aleatórias De uma mesma população Como o censo demográfico Pesquisa nacional Por amostra de domicílios POF Pintec E outros Então agrupar Cortes transversais De diferentes anos É eficaz Para analisar Os efeitos De uma política pública O ideal é coletar Dados de anos anteriores E posteriores A uma importante mudança De política governamental Além de aumentar O tamanho da amostra A análise de corte Transversal agrupada É importante para estimar Como uma relação Fundamental mudou Ao longo do tempo Aqui um exemplo De cortes transversais Agrupados Então o número Da observação O ano Preço do imóvel Quantidade de dormitórios Do imóvel E a quantidade De banheiros Do imóvel E finalmente Dados de painel Também chamado Longitudinais Então o conjunto De dados de painel Longitudinais Consiste em uma série De tempo Para cada membro Do corte transversal Do conjunto de dados Dados de painel Podem ser coletados Para indivíduos Domicílios Instituições Ou unidades geográficas Os dados de painel São distintos Dos dados de corte Transversal agrupados Porque as mesmas unidades São acompanhadas Ao longo De um determinado Período Esses dados Permitem Estudar defasagem De resultados Então o impacto De políticas Pode ser sentido Após algum tempo Aqui um exemplo De dados De painel Longitudinais Então o número De observação A cidade Então a cidade Ela leva código Então cidade Pelo código 1 Para o ano 2000 E para o ano 2010 Depois código 2 Para 2000 E 2010 E segue Código 50 Para 2000 Então o número De homicídios E a taxa De desemprego Também são dados Fictícios Análise De regressão Então a análise De regressão É a técnica Básica Para medir Ou estimar Relações Entre variáveis Econômicas Ou não Econômicas Que constituem A essência Da teoria O objetivo Fundamental Da análise De regressão É estimar A relação Entre as variáveis Que os economistas Usam para fins De análise Estrutural Análise De política Econômica Previsões Então o sucesso Da análise Econométrica Depende Evidentemente Do grau Em que o modelo Estimado Satisfaz Os objetivos De explicar Ou prever O comportamento Das variáveis Sob análise Estrutura De um modelo Econométrico Então a primeira Etapa A especificação Do modelo Então a parte Relevante Complexa Então é o papel Do pesquisador A segunda etapa Estimação A terceira etapa A verificação Dos resultados Então juntamente Com especificação São as partes Mais importantes Do modelo E por fim As aplicações Então série temporal Geralmente É utilizado Para previsão Nós temos Testes De causalidade Para relações Microeconômicas Relações Estruturais E assim Segue Variáveis De um modelo Econométrico Então nós temos A variável Y Chamada de Endógena Dependente Explicada Ou variável De interesse E a variável X Seria a variável Exógena Independente Explicativa Ou variável De controle Então são sinônimos Para a variável X Aqui você deve Recordar Da introdução E crometria O modelo Clássico Por mínimos Quadrados Ordinários Então estimação De parâmetros Do modelo Nós temos A variável Dependente Y Nós temos A constante Beta zero Ou alfa Que é o Intercepto Populacional Que está aqui Representado Graficamente Nós temos A declividade Ou coeficiente Angular Que seria O beta 1 Que está aqui E nós temos A variável Independente Aqui seria X1 No caso E por fim O erro Aleatório Após a regressão A partir dos dados Observáveis Nós estimamos A reta E essa reta É o modelo Estimado Geralmente Representado Por Y Chapéu É igual É igual Um valor De constante Mais um valor Para o parâmetro Beta 1 Nós temos O erro Aleatório Chamado de resíduo Que é A variável Dependente O valor dela Menos O valor Estimado Para essa Variável Os diagnósticos Simplificados A partir Da regressão Nós vamos Olhar Para o teste T Teste F Coeficiente De determinação E o teste De normalidade Dos resíduos Então relembrando O coeficiente De determinação Indica o grau De ajuste Da regressão Então por exemplo Se o R Quadrado De um determinado Modelo For igual A 0.87 Dizemos que o modelo É capaz De explicar 87% Da variação Na variável Dependente Diagnósticos Simplificados Então o teste T É você fazer A análise Isolada De cada Variável Explicativa E o teste F É você levar Em conta O modelo Como um todo Então a significância Global Das variáveis Explicativas Dos regressores Tanto para o teste T Como para o teste F Se o P Valor For menor Do que 5% Nós vamos Rejeitar A hipótese Nula E vamos Demonstrar A significância Daquela Variável Ou De todas As variáveis Para o modelo O teste De normalidade Dos resíduos Se for uma Cross Session A gente vai realizar O teste De Shapiro Wilkie E Shapiro Franci E para Séries temporais Nós vamos Utilizar O teste De Jark Bera Para A normalidade Dos resíduos Que é um teste Que segue uma distribuição Que quadrada Neste quadro Neste quadro Nós temos Um resumo De todas As violações Possíveis De pressupostos Do modelo Clássico Modelo de mínimos Quadrados Ordinários Então se os Resíduos Não apresentarem Distribuição Normal O valor P De teste T e F Não são Válidos Então a gente vai Testar Para Cross Session Pelo teste Shapiro Wilkie E Shapiro Francia E no caso De séries temporais O teste De Jark Bera Um outro Pressuposto Do modelo Clássico Não existem Correlações Levadas Entre as Variáveis Explicativas X1 X2 X3 XN E existem Mais observações Do que Variáveis Explicativas Esse é o Pressuposto Se ele for Violado Nós teremos O problema De Multicolinearidade E para verificar Se há Este problema Ou não Nós podemos Gerar uma Matriz De correlação Simples Ou nós Podemos Gerar O fator Inflacionário Da variância E o fator De tolerância Que é o inverso Do fator Inflacionário Da variância Um outro Pressuposto Do modelo Clássico Os resíduos Não apresentam Correlação Com qualquer Variável Explicativa Qualquer Variável X Se o Pressuposto For Violado Nós teremos O problema De heterocedasticidade Para testar Nós podemos Realizar O teste De Brose Pagan E finalmente Nós temos O pressuposto De que Os resíduos São aleatórios Independentes Se isso For violado Nós teremos O problema De autocorrelação Para modelos Temporais Podemos Realizar O teste De Darben Watson E podemos Realizar O teste De Brose Godfrey Falando um pouquinho Dos problemas Gerados A partir Da violação De pressupostos Do modelo Clássico Então O problema De Multicolinearidade É importante Destacar Que ao trabalharmos Com mais De uma variável Regressora Então Variáveis Explicativas É necessário Verificar se Essas variáveis São correlacionadas Dessa forma Se não houver Nenhum relacionamento Entre elas Dizemos Que são Ortogonais Porém Se as variáveis Forem muito Correlacionadas As inferências Baseadas no modelo De regressão Podem ser Erróneas Ou pouco Confiáveis A Multicolinearidade Ocorre quando Duas ou mais Variáveis Explicativas Possuem Correlação Entre si Se essa Se dá Em um grau Bastante elevado Podem ser gerados Vieses Bastantes Expressivos Nos parâmetros Estimados Em uma Regressão O problema De heterocedacidade Ele ocorre Quando a dispersão Em torno Da regressão Se altera Em função Dos valores De uma variável Explanatória Em geral São razões Para a ocorrência De heterocedacidade Primeiro Modelo de regressão De aprendizagem Pelo erro Então Número de defeitos Número de erros Em faturas Etc Exemplo Exemplo Da renda E política De dividendos Pessoas Com maior Renda E empresas Com maior Lucro Terão Maior Discricionalidade Na definição De poupança E política De dividendos Problemas Na especificação Do modelo Então Omissão De variáveis Por exemplo Dados Discrepantes Ou outliers E assimetria Na distribuição Dos regressores De variáveis Como renda Riqueza E escolaridade Quando fazemos Estudos De variáveis Como estas Na presença De heterocedasticidade Os parâmetros B Que são os betas Do modelo De mínimos Quadrados Ordinário Continuam sendo Não viesados Mas deixam De ser eficientes Ou seja Não possuem Mais variância Mínima E consistentes Isso ocorre Porque na presença De heterocedasticidade Os estimadores Das variâncias Desses coeficientes Serão Viesados E finalmente No problema De autocorrelação Para dados De séries Temporais As razões Para que ocorra Uma correlação Serial São A inércia Viés De especificação Então o caso De variáveis Excluídas Ou forma Funcional Incorreta Do modelo Fenômeno Da teia De aranha Que inclusive É uma proposta Para o fórum De discussão De vocês Defasagens Nas variáveis E manipulação De dados Eu não posso Fazer tortura De dados Então em análise Empírica Os dados brutos São muitas vezes Manipulados Interpolados Ou extrapolados Logo na presença De autocorrelação Os estimadores De mínimos Quadrados Ordinários Apesar de ainda Serem lineares Não viesados E também Consistente Já não são Mais eficientes E agora Nós vamos Falar um pouquinho Do software Computacional Estata Um programa Estatístico Utilizado por Pesquisadores Das áreas De economia Administração Sociologia Ciências políticas Marketing Epidemiologia Nutrição Saúde pública Dentre outras Então utilizam Métodos estatísticos E econométricos Para análise De dados No processo De análise De dados Pesquisadores Necessitam De pacotes Que sejam De fácil Manejo Que nós chamamos De amigáveis Que é o caso Do programa Estata Amigável E robusto Então este programa É utilizado Para ciência De dados Ele é confiável E fácil De usar Amplo conjunto De recursos Estatísticos Gera gráficos Com qualidade De publicação Gera relatórios Automatizados Tem integração Com a linguagem De programação Python Possui programação Avançada Permite suporte Multicore Automático Suporte De classe mundial É compatível Com várias Plataformas E possui Recursos Abrangentes A partir de agora Nós vamos Demonstrar Atividades Práticas Aplicadas De tudo Que vimos Até agora Então Aproveitando Este momento De pandemia Os dados Utilizados Serão dados Da Covid-19 Para o Brasil Fornecidos Pelo Ministério Da Saúde Aqui nós temos A demonstração De políticas De contenção Que achatam A curva Epidemiológica Mas assentuam A curva De recessão Então nós temos No quadrante De saúde pública Então no eixo Vertical Número de casos E no eixo Horizontal Número de leitos Hospitalais Se houver Política De isolamento Social De contenção Percebam Que o número De casos Novos Eles São Achatados Ao longo Do tempo Então essa distribuição Ela fica Uma distribuição Achatada E que dá Um alento Para que A situação Dos leitos Hospitalares De UTIs E até mesmo A questão Dos enterros O suporte Para Atividade Funerária Também Esteja dentro De um limite De implementação Se o isolamento Social Não ocorrer Se não houver Política De contenção Perceba Que a curva É bem mais Elevada E que gera Um colapso Do sistema De saúde Pública E também Do sistema Funerário Embaixo Nós temos Um quadrante Que demonstra A questão Econômica Então severidade Da recessão Sem política De contenção A princípio O impacto De recessão É menor E com política De contenção O impacto Da recessão É maior Pelo menos A curto prazo Então isso aqui É um Desenho Gráfico A partir do Banco Central Do Brasil Plotando Para A pandemia As questões Relacionadas A saúde Pública E questões Relacionadas A economia Aí a pergunta Tem modelo Por trás Dessa Notação Gráfica É o que vamos Debater Na nossa Live De Terça-feira Da primeira aula Então na live A gente vai discutir Exatamente A validade Desta análise Gráfica E se há Uma teoria Econômica Por trás Se há uma Modelagem Por trás E aqui eu vou Incluir A questão Do lockdown Endógeno E aí você Terá mais Uma curva No desenho gráfico Seja para As questões Relacionadas A capacidade De leitos Nos hospitais Ou a capacidade Funerária No âmbito De saúde Pública E Para a Questão Da severidade Da recessão Então nós vamos Incluir a variável Lockdown Endógeno E vamos Na nossa live Fazer uma discussão A respeito da validade Desses desenhos gráficos Se há ou não Uma teoria econômica Por trás Se há ou não Modelos empíricos Confirmando Estes desenhos Gráficos Aí fica o convite Para a live E vamos então Para As demonstrações Aplicadas Do relaxamento Das hipóteses Do modelo clássico E também Demonstração Do software Estata Bom pessoal Aqui nós temos A carinha De tela inicial Do software Estata Então ele tem A janela de comando Então Setup inicial Set More Off Eu estou dizendo Para o programa A partir De uma tarefa É para executar Na totalidade E mostrar os últimos resultados Na tela de resultados Que está aqui na cor Preta Aqui a janela De histórico Dos comandos Janela das variáveis E a janela De propriedade Das variáveis Aqui você tem Os menus File Então arquivo Edição Dados Gráficos Estatísticas Usuários Janelas E ajuda Na segunda Linha Os Respetivos Botões Então na unidade 1 do nosso livro Vocês tem Passo a passo Com print De tela Explicando Cada uma Dessas Funções Para vocês Então coloquei aqui O comando De setup Inicial Vamos agora Para o portal Do Ministério Da Saúde Baixar os dados Da Covid-19 Para o Brasil Então aqui Dados De coronavírus Para o Brasil Estamos Com 101.147 Casos Confirmados 7.025 Óbitos E aqui O arquivo Que nós precisamos Fazer O download Então eu vou deletar Casos Acumulados Quero valores Diários E vou deletar Os óbitos Acumulados Vamos selecionar Perceba que eu não estou Pegando o título Se eu pegar o título E colar tudo no Estata Ele vai entender Que as variáveis São strings Variáveis alfanuméricas Vai ficar tudo vermelho E não é isso Então a gente pega Só o dado Então a partir Da segunda Linha Vamos selecionar Todas as linhas Em que nós temos Informações Para estados E para as macro-regiões Brasileiras Então desde 30 de janeiro Até o dia 3 de maio De 2020 Então eu vou copiar A partir do estado Comando edit Nós vamos chamar A planilha eletrônica Do Estata Ctrl V Renomeando As variáveis Então eu clico em cima Da variável 1 Que é var 1 Venho aqui E renomeio Então vou chamar De Região Caixa baixa Sem assentos A variável 2 De UF Unidade da Federação Variável 3 Data Variável 4 São os casos Confirmados E a variável 5 São os casos Fatais Que vieram a óbito Então eu fecho E agora na janela De variáveis Então nós temos ali As nossas Variáveis Com o comando list Eu gero Uma tabela Com todas as informações Então está aí A macro-região Unidade da Federação A data E os números De casos Confirmados E de óbitos Para cada unidade Da Federação Vamos criar A variável Taxa de letalidade Diária Então o comando Gen Taxa Underline Letalidade Underline Dia Igual Entre parênteses Fatais Dividido Por casos Confirmados Fecha parênteses Vezes 100 Então com o comando list Variável Unidade da Federação E taxa De letalidade Você vai gerar Uma outra Tabela Com essas informações Então taxa De letalidade Ao dia Vamos fazer o cálculo Da média Então o comando Sum Ele vai gerar Média Dizer o padrão E amplitude O maior e o menor valor Então eu quero gerar A média De taxa De letalidade Se A região For igual Igual Aí entre Aspas Região Norte Então está aí Taxa De letalidade Média Diária Para a região Norte 4.64% Vamos gerar Também A taxa De letalidade Média Para a região Nordeste Deu 6.97% Deu 6.97% Para a região Sudeste 5.55% E para a região Sul 4.26% E finalmente E finalmente E finalmente para a região Centro Oeste 3.80% Então a taxa Então a taxa De letalidade Diária A maior Foi verificada Na região Nordeste Depois Região Sudeste Região Região Norte Região Região E finalmente Região Centro-Oeste Obviamente Aqui a gente Está pegando Desde dia 30 de janeiro Então as taxas Médias Para cada Região Ela fica Obviamente Diferente Da taxa Média Global Que a gente Já verificou Para o Brasil Que está em 3 de maio Em 6.9% No entanto Os valores Ficam Próximos Apesar De Diferentes Bom Vamos agora Fazer A regressão Uma regressão Linear Simples Em que Os óbitos Dependem Do número De casos Confirmados Então vamos fazer A regressão Está aí A constante E a variável Independente Casos Confirmados P-valor É menor Que 5% Então para o teste T Cada variável Seria significativa Para o modelo O valor Do p-valor De teste F Também é menor Que 5% Então o modelo Como um todo Ele é significativo Logo eu posso Olhar Para o Coeficiente De determinação R² Que deu 79.10% Então 79.10% Dos óbitos São explicados Por variações Nos casos Confirmados Obviamente Que a diferença Para 100% Seriam outras Variáveis Não consideradas No modelo Como A situação Relacionada A saúde Das pessoas Os grupos De riscos E também O sistema Imunológico De cada Indivíduo Mas Para nós As informações Para o modelo Estão aqui Constante Menos 0,2827 E 0,0766 Então a partir Destes parâmetros Estimados Nós vamos construir A nossa Reta Estimada E fazermos Previsões De casos Fatais Para o Brasil A partir Desses dados Observados Então vamos Agora Para O Excel Vamos lá A partir Do modelo Estimado Então nós vamos Pegar os valores Dos coeficientes Da constante Que é o intercepto E da nossa Variável Explicativa X1 Que representa O coeficiente Angular Ou da equilidade Então esses valores Nós vamos Colocar Na linha 8 Na coluna C Então em C8 Está inserido Os nossos Parâmetros Estimados E no caso De beta 1 Ele está Multiplicando Números De casos Que é o valor Da variável X1 Bom Nós temos Também aqui A estimação Do número De óbitos Pela taxa De letalidade Atual Então 6.9 É a taxa Global Do momento Até 3 de maio De 2020 Então percebam Que pela taxa De letalidade Nós temos 7.025 Óbitos Confirmados No Brasil Para 101.147 Casos Se nós Considerarmos O modelo Estimado Esse número Será de 7.750 Casos Fatais Porque o valor Não é exato Por outras Informações Importantes São variáveis Importantes Não consideradas No modelo Que eu já mencionei A capacidade imunológica De cada Cidadão E se a pessoa Pertence A algum grupo De risco Como Cardiopata Problemas Pulmonares Diabetes E etc Eu vou mostrar Para vocês Agora Uma fala Do presidente Da república Em que ele Há alguns dias Atrás Chegou a afirmar Que 70% Da população Brasileira Possivelmente Será contaminada Pela covid-19 Então A população Estimada Em 2019 Pelo IBGE Para o Brasil 210.147.125 Brasileiros 70% Da população Total É o equivalente A 147.102.988 Brasileiros Então Se a fala Do presidente Chegar A se tornar Uma realidade Nós Fazemos votos De que isso Não aconteça Mas Hipoteticamente Nós vamos Trabalhar Com esse número Aqui Aqui a reportagem Então No portal RIC+, Bolsonaro Afirma Que coronavírus Vai atingir 70% Da população Brasileira Então A matéria É do dia 29 de abril A partir Dessa Afirmação Nós vamos Utilizar O nosso modelo E estimarmos O número De óbitos Ceteres Pai Tudo mais Mantido Constante Vamos lá Então 147.102.988 Brasileiros É a proporção De 70% Então Pela taxa De letalidade Que obviamente Aqui eu estou considerando Ela fixa E ela muda Diariamente Então Seriam 10.216.303 Brasileiros Se tornando Casos Fatais Indo a óbito Pelo modelo Estimado Seriam 11.271.237 Brasileiros Então Seria Uma Quantidade Absurda De Pessoas De entes Queridos E amados Indo a óbito Então Vamos fazer Uma simulação Agora Se o número De casos No Brasil Chegar a Um milhão Então Teríamos Pela taxa Média De letalidade De 3 de maio 69.450 Óbitos E pelo modelo 76.621 Óbitos Se chegarmos A 3 milhões Então Teríamos 208.350 Óbitos Pela taxa De letalidade De 3 de maio E pelo modelo 229.864 Casos Fatais Então Aqui está Demonstrado Pela Regressão Linear Por mínimos Quadrados Ordinários Que é o modelo Clássico Um dos usos Da econometria Que é A previsão Então Prever Comportamentos Futuros A partir De dados Observados De fenômenos Econômicos Fenômenos Sociais Fenômenos Financeiros E Ecológicos Vamos agora Gerar Os testes De normalidade Dos resíduos Então A primeira coisa É criar A variável Resíduos Então com esse comando Nós criamos A variável E depois Pelos testes De Shapiro Francia E Shapiro Wilk Nós vamos Verificar Se os resíduos Eles Seguem Uma distribuição Normal Ou não Então S Francia É a variável Resíduos Então O p-valor É menor Do que 5% Então Os resíduos Não seguem Uma distribuição Normal Então Vamos fazer O Outro Do teste O Shapiro Wilk Então O p-valor Foi menor De 5% Por ambos Os testes Nós podemos Afirmar Que a distribuição Dos resíduos Ela não é Normal Vamos agora Realizar O teste Para o problema De heterossedacidade O teste De Brouspega Então Pelo teste Brouspega P-valor É menor Do que 5% Isso Nos leva A concluir Que o nosso Modelo Ele apresenta O problema De heterossedacidade Vamos realizar Também o teste De White Então Pelo teste De White P-valor Menor Do que 5% Nós Confirmamos Que o modelo Apresenta O problema De heterossedacidade Vamos gerar Agora um histograma Para os nossos Resíduos Histogram Nome Da variável Vírgula Normal Então está aqui Bem Claro Que Os resíduos Não seguem Uma distribuição Normal Extrapolam Muito A nossa Curva Normal Então Pelo histograma Isso fica Muito claro Vamos agora Gerar A função Densidade Kernel Então Cadent City Nome Da variável Vírgula Normal Então na cor Vermelha Você tem A distribuição Normal E na cor Azul A função Densidade Kernel Então perceba Que está bem Distante De uma distribuição Normal Então graficamente Nós só estamos Atestando aquilo Que os testes Estatísticos Já demonstraram Que nós Não temos Os resíduos Como Uma Distribuição Normal Eu vou gerar O grau De curtose Assimetria Para a gente Ratificar O que foi Demonstrado Nos gráficos Então o comando SAM Variável Resíduos Vírgula DET Então está aqui Grau De assimetria 9.1 A distribuição Normal O grau De assimetria Zero O grau De curtose Numa distribuição Normal É 3 E o grau De curtose Dos resíduos Deu 231.5 Então 231 É maior Do que 3 Logo Nós temos Uma distribuição Chamada Leptocúrtica Que é o Sino É o pico Da nossa Curva Se você Olha Se você olha A evolução Da COVID-19 Em praticamente Todos os países Do mundo Esse é o formato Que as curvas De distribuição Dos casos confirmados Têm encontrado O achatamento É o achatamento Da distribuição Chamada Leptocúrtico Então vou gerar Novamente Aqui O histograma Então histograma Para a variável Resíduos Com a curva Normal Olha que coisa Perceba que De zero Para nove Num grau De assimetria Realmente Nós temos Uma evolução Exponencial Dos casos Confirmados E também De óbitos Que são os casos Fatais Agora nós vamos Verificar A normalidade Dos resíduos E se há o problema De autocorrelação Para dados De séries temporais Então nós vamos Fechar essa base De dados Com o comando Clear All Vamos abrir A base de dados Macroeconômica Que é a mesma Do livro Texto de vocês Então macro Estados Unidos Nós vamos agora Declarar A série Como sendo Uma série Temporal Trimestral E fazemos Os devidos Testes Então criando A variável Tempo Com dados Trimestrais Então comando GenTime Igual Variável Time Foi gerada Agora nós vamos Dizer que os dados São trimestrais Tá aqui ó Então do primeiro trimestre De 1947 Ao quarto trimestre De 2007 Vamos agora Fazer a regressão Por mínimos Quadrados Ordinários Então nós Temos Então nós temos Que o produto interno bruto Ele depende da renda Pessoal E das despesas De consumo Então tá aí ó Teste T Teste F R Quadrado Coeficiente de determinação Então vamos verificar agora Se há o problema de autocorrelação Então realizando o teste de Browse Godfrey Para autocorrelação Modelo de séries temporais Considerando três defasagens Para todas elas o P-Valua é maior que 5% Logo nós não temos para este modelo O problema de autocorrelação Vamos agora Rodar um modelo VAR Então um vetor auto-regressivo E fazermos o teste de normalidade dos resíduos O teste de Arc-Beta Então rodando o modelo VAR E na sequência realizando o teste de Arc-Beta Para a normalidade dos resíduos Então nós verificamos que o P-Valor É menor do que 5% Então nós rejeitamos a normalidade dos resíduos Logo os resíduos não seguem uma distribuição normal Vou agora demonstrar um programa de cartografia Chamado Fio Cartô Gerando mapas para as macro-regiões brasileiras Considerando os dados de Covid-19 Confirmados e os casos fatais Para o Brasil até o dia 3 de maio de 2020 Vamos executando o programa Seleciono Brasil Aceito Ele vai pedir para localizar A base de dados Que tem o mapa das macro-regiões Então é o arquivo .i Que foi desenvolvido no Adobe Depois ele pede para que você faça a vinculação da base de dados Em TXT ou Excel Então está aqui Então os tipos de variáveis Então você tem uma variável nominal Que na verdade ela só pega os títulos das variáveis É alfanumérica A variável quantidade quando você tem valores absolutos E variável de relação Quando você tem valores proporcionais Taxas relativas Então mapa do Brasil para as macro-regiões Está com traçado para as regiões Então seleciona ali casos confirmados Tipo de mapa Então com base nos casos confirmados Foi gerado este gráfico com cores Então a região sudeste Cor mais forte Se você clica com o botão direito do mouse Então casos confirmados 48.115 casos Óbitos 3.849 A segunda região É a região nordeste Com 30.022 casos confirmados 1.918 óbitos Depois nós temos a região norte Com 14.376 casos confirmados E 963 óbitos A quarta região É a região sul 5.526 casos confirmados E 210 óbitos E a região centro-oeste Nós temos apenas 3.108 casos confirmados E 85 casos fatais Então nós geramos As estatísticas Em cima do gráfico Considerando as cores Se nós agora Incluímos a variável Casos fatais Bom, eu vou colocar Na grade 35 E no raio A medida que você vai aumentando O raio Perceba que vai mudando A disposição Das informações Então a gente pode também mudar As cores Diminuir ainda o tamanho Da grade Vou colocar tamanho 20 Vou mexer no tamanho do raio E aí você tem a disposição Dos dados Sobre o mapa Por macro Região Brasileira Então isso é possível Com o fio Cartoo Ainda seria Uma possibilidade Você salvar O mapa Então você poderia salvar O mapa com extensão .svg E num outro programa De editor gráfico vetorial O Inkscape Você poderia mexer Nessas informações Poderia incluir um título Poderia mexer na fonte No tamanho E no tipo E também incluir Notas de rodapé Enfim Todos os itens Constituintes Deste mapa Desta imagem Podem ser Modificados Alterados Melhorados No programa Gráfico vetorial Inkscape E assim Estamos terminando A nossa aula De hoje Em que demonstramos Para vocês O software status O software fio Cartoo E também as violações Do modelo clássico Gerando problemas De não normalidade Nos resíduos Problema de Heterocedacidade De multicolinearidade E de autocorrelação Como detectar E o que isso impacta No modelo estimado Fizemos também Uma demonstração Por mínimos quadrados Ordinários Dados de cross-session Da COVID-19 Para o Brasil Criando um modelo De previsão Para determinar O número de óbitos Conforme avança O número de casos Confirmados Forte abraço A todos E até a nossa Próxima aula E até o Unis Resumado Meu jeito No meu tempo Em qualquer lugar Vem ao Ля Vem ao Lá Vem ao Lá